Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Lá me faz sol ao soar Meu som sedento de amploar Amploar Minha melhor porção de ser sereno Serei se navegar Na sedução de ir e vir Até na contramão de mim Tem nada não Meu coração se aquece nesse gesto de voar Vem me dar Vem me dar A asa de aguer A água de oxa Oxa Vem me dar A barra da saia A barra da saia A garra de agarrar Vem me dar Lá me faz sol ao soar Meu som sedento de amploar Amploar Minha melhor porção de ser sereno Serei se navegar Na sedução de ir e vir Até na contramão de mim Até na contramão de mim Vem nada não Meu coração se aquece nesse gesto de voar Vem me dar Vem me dar Vem me dar Vem me dar A asa de aguerra A água de oxa 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 Vem me dar A barra da saia A garra de agarrar Vem me dar Vem me dar A asa de aguerra A água de oxa Oxa Vem me dar A barra da saia A garra de agarrar Vem me dar Vem me dar A asa de aguerra A água de oxa Oxa Vem me dar A barra da saia A garra de agarrar Vem me dar Vem me dar A asa de aguerra A água de oxa Oxa Vem me dar A barra da saia A garra de agarrar Vem me dar Vem me dar Vem me dar A barra da saia A água de oxa 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 Vem me dar A barra da saia Vem me dar Vem me dar A barra da saia Vem me dar